Bom, pessoal, o Tônio Rodrigues, Além da Notícia. O resultado das eleições municipais 2020 em Teresina, o segundo turno, saiu por volta das 16 horas e 55 minutos, mas já por volta das 18 horas e 5 minutos já era possível declarar matematicamente eleito o prefeito doutor Pessoa, prefeito eleito, médico, ex-vereador, ex-deputado, que obteve mais de 60% dos votos na eleição de Teresina. Nesse vídeo, nós vamos tentar decifrar o que significa o resultado dessa eleição e também não apenas no tocante à prefeitura de Teresina, no tocante aos 28 anos de gestão do PSTB, mas também para o futuro imediato da política piauiense, já que o Estado gosta de política, fala em política o tempo todo e já projeta a eleição de 2022 em cima dos resultados eleitorais de 2020, tá bom? Antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. É Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Bom, começando pela eleição do doutor Pessoa. Doutor Pessoa representa o MDB. O partido volta ao poder na chefia do executivo Terezinense, 32 anos depois da última vez em que foi eleito, em 1988, com Heráclito Fortes. Destacando que o Heráclito havia sido eleito com o apoio do professor Uol Ferraz, que fora prefeito de 1985 a 1988, exatamente 1988. Tomou posse em 89, rompeu em 90 e já partiu para um outro grupo partidário. Em 92, o professor Uol volta a disputar já pelo PSDB, que foi o partido fundado com a adesão de vários membros do MDB, indignados com a política do governo Sarney. Mas há 32 anos, o PT, aliás, o MDB, lutava pelo poder na prefeitura de Terezinha. O médico chega com mais de 60% dos votos e traz consigo uma aliança que envolve vários partidos, inclusive o PT, de que falei há poucos instantes. Agora, o que significa a eleição do médico doutor Pessoa para esse tabuleiro, para esse tablado, vamos dizer assim, de xadrez político para 2022? Significa que o MDB, ao ganhar a prefeitura de Terezinha, depois de várias tentativas, tentou em 92 com o Alberto Silva, 96 de novo com o Alberto Silva, tentou, através de candidatos à vice, tanto na chapa do PT quanto do próprio PSDB, numa tentativa de colocar essa disputa para a questão interna, de que o prefeito podia renunciar para ceder espaço ao partido e o partido chegasse, como aconteceu, como é o mano do PTB em 2010, quando o doutor Silva renunciou. O PMDB nunca conseguiu chegar à prefeitura nesses termos. Mas, enfim, chega agora e chega bem, rompe com um comando, com uma hegemonia política dos tucanos de quase 30 anos, quase 3 décadas. Nós tivemos o Alferrais, Chico Gerardo, Firmino Filho, Silvio Mendes, 4 representantes do PSDB da prefeitura de Terezinha. Doutor Pessoa já tinha sido candidato em 2016 pelo PSD e agora se elege prefeito com 60% dos votos, qualificando o seu partido para a disputa política de 2022. De que maneira? Porque o MDB agora, gabaritado para a disputa, poderá disputar a indicação de um candidato na chapa majoritária da coligação governista, que é hoje comandada pelo PT e que o governador já ensaia a indicação do seu secretário de fazenda, Rafael Fonteles, ou então da sua vice-governadora, que venha a ser a Regina Souza. Quer dizer, nesse caso, o MDB pode chegar lá na mesa e dizer, bom, nós temos muitas prefeituras no Piauí, temos muitas prefeituras em todo o território nacional, mas no Piauí a prefeitura mais importante é a de Terezinha e nós gostaríamos de participar da chapa majoritária agora com a indicação do candidato a governador, já que o senhor Wellington Dias também está no seu quarto mandato através do PT e também teve um preposto que foi o PSB, através do então governador Wilson Martins, de modo que essa qualificação hoje o MDB tem, seja através do presidente regional, Marcelo Castro, seja através do presidente da Assembleia, deputado Temístico Luiz Filho, ou do prefeito eleito de Terezinha. Eu não acredito que outra pessoa deixe a prefeitura para concorrer ao governo, mas certamente ele terá uma palavra muito forte em todas essas tratativas. Também não podemos esquecer da presença, nesse contexto, do ex-ministro João Henrique Souza, que foi uma pessoa determinante nessa vitória, é inclusive o Richelieu do doutor Pessoa, tem o Conde Richelieu, aquela pessoa que fica por trás, é uma iminência parda que fica por trás do doutor Pessoa, manobrando ali juntamente com o Wellington Dias, juntamente com outros membros destacados, tanto do PT quanto do MDB. Essa coligação, que já existe há muitos anos, não obstante o fato do Marcelo ter uma alma petista, mas ele não controla o MDB sozinho. Tem também o doutor João Henrique, tem também o Temístico Luiz Filho, e agora o prefeito de Terezinha, que poderão dar um novo direcionamento ao partido agora, com a exigência também, e principalmente, de participar da chapa majoritária em 2022, com a indicação do candidato a governador. Bom, é isso aí, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino, é muito importante que você veja também se está recebendo essas notificações, para conferir a sua inscrição, se ela ainda está valendo, se ela ainda está ativa, e eu fico muito grato também se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Tá bom? Tony Rodrigues, além da notícia, eu não vou fazer edição, vou lançar direto no YouTube, para que a gente possa colocar muito mais rapidamente essa análise, e já começar a receber a resposta através do seu comentário. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!